Olá, tudo bom? Hoje eu separei para você 7 sinais que o seu corpo dá, que o açúcar do seu sangue está alto durante a noite. Se você já tem diabetes, são sinais que mostram que o diabetes está descompensado, que o açúcar do sangue está ficando mais alto durante a noite. E é super importante você reparar nesses sinais que o seu corpo dá, para evitar que isso aconteça, não é? Para evitar que você fique várias noites assim. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você já dar a dica de nutrição, a saúde e a boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve e lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho de novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho no Instagram e segue por lá. Eu tenho outros vídeos ricas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar sobre esses sinais que o corpo dá, que o açúcar do sangue está alto durante a noite. Isso é super importante, no caso de quem tem diabetes tipo 2, é importante para você mudar algumas coisas no seu dia a dia e evitar que o açúcar do sangue pique alto nas próximas noites. E se você é diabético do tipo 1, ou se você é insulina independente, mesmo que não seja diabético do tipo 1, às vezes é tipo 2, mas também toma insulina, é uma oportunidade que você tem para perceber esses sinais à noite, medir, confirmar que realmente está alta e ajustar a medicação, não é? Através da insulina, para te ajudar a baixar o açúcar do sangue. É muito importante que o açúcar do sangue fique nos níveis indicados para a sua saúde, para evitar complicações a médio e longo prazo. E é sempre muito importante prestar atenção nos sinais que o nosso corpo dá, principalmente durante a noite. Um sinal muito clássico que o açúcar do sangue está alto de noite é a nictúria, ou seja, urinar muitas vezes durante a noite. Não é para a gente ficar acordando várias vezes durante a noite para fazer xixi. Se você acabou de beber um copo d'água logo antes de dormir, talvez você até acorde uma vez, não é? Ou se você dormir muitas e muitas horas seguidas, talvez você urine uma vez durante a noite. Não é bom, isso não é interessante para você, picota o sono, mas também não tem problema nenhum. A questão é que para as pessoas que vivem com diabetes descompensado, quando o açúcar do sangue está alto, isso acaba acontecendo várias vezes durante a noite, como uma manobra do organismo de tentar excretar parte desse açúcar, dessa glicose que está no plasma, através da urina. Então, ele vai estimular muito mais esse processamento do sangue, não é? Através dos rins, para estimular mais a urina, o volume urinário, para eliminar o excesso de glicose através da urina mesmo. Então, esse é um sinal muito importante para você prestar atenção. Você vem acordando muitas vezes durante a noite para fazer xixi. E falando em controlar o açúcar do sangue, eu queria te contar uma novidade muito legal. Eu preparei o material com mais de 500 receitas, 100 cardápios, com dicas de uso de 300 alimentos e muito mais sobre diabetes. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, ou você já pode acessar direto, controletotaldodiabetes.com.br. Segundo sinal que está correlacionado com o primeiro, é aquela sede noturna. São as pessoas que acordam com a boca seca, com muita vontade de beber água, bebem um, dois, três copos de água durante a noite. O ideal é que a gente nunca beba água durante a noite, justamente para evitar acordar para você xixi, não é? Se você beber um copo de 300, 400, 500 ml, não vai ter jeito. Se o organismo vai processar aqui, nem você depois de algumas horas, ele vai ter que urinar mesmo. Então, se você fica com muita sede durante a noite, não consegue controlar isso. Pode estar relacionado, mais uma vez, com essa questão do açúcar do sangue alto. Porque ele está relacionado com a desidratação no nosso corpo, com toda essa questão osmolar do sangue. Então, esse é um ponto importante para você prestar atenção também. Terceiro sinal muito comum são as câimbras musculares que acontecem à noite, que podem acontecer devido a um desequilíbrio eletrolítico no nosso organismo, por conta do açúcar do sangue aumentado, por conta de uma possível desidratação que você possa ter, por conta de urinar muito durante a noite. E claro também que a gente sabe que as câimbras musculares podem estar relacionadas a um diabetes descompensado há mais tempo, não é? Então, é muito importante, se você passou a ter mais câimbras ultimamente, verificar durante a noite como anda ficando o seu açúcar do sangue, principalmente antes que você já acordou, não é? Para fazer shi, ou para beber água, se você tem um aparelhinho de ponta de dedo, vale a pena você ver como ela está ficando durante a noite, para ver se o açúcar do sangue está aumentado ou não. Inclusive, eu tenho no canal um vídeo falando sobre os 10 melhores alimentos para tratar e prevenir câimbras, e eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição. Os pesadelos ou distúrbios do sono, a dificuldade de dormir, de pegar no sono, de se manter adormecido, também podem estar relacionados com o açúcar do sangue alto, e muitas pessoas não sabem disso. Isso acaba sendo uma manobra do nosso organismo, primeiro para te acordar, não é? Para mostrar que alguma coisa está errada ali, para você ou beber água, ou ir no banheiro, fazer alguma coisa. Mas também pode estar relacionado a essa questão hormonal que prejudica o próprio sono. A sudorese excessiva, ou seja, você suar muito durante a noite, também pode estar relacionado com uma variação da glicose ao longo da noite. Nesse caso, muitas vezes a gente sabe, não é, que o suor excessivo pode estar ligado à hipoglicemia, que na verdade é o contrário do açúcar do sangue aumentado. Mas, para algumas pessoas, você pode ter várias flutuações de glicose durante a noite, às vezes a glicose fica muito alta, aí você dá insulina, cai demais, você tem um episódio de hipoglicemia, e isso pode estar relacionado a uma hiperglicemia anterior, não é? Que você não conseguiu corrigir direito com a insulina. Então, é um ponto interessante para você prestar atenção também, e evitar esse sobe e desce de glicose no plasma, da glicemia mesmo, porque isso é muito ruim para você. Tem algumas pessoas que têm uma fome noturna exagerada, mais uma vez, de madrugada, não olharam para você comer. O ideal é que a gente termine a última refeição sendo o jantar, ou se você jantar muito cedo, uma ceia leve. Mas, que você passe pelo menos 7, 8 horas em jejum para se alimentar. O jejum é importante para o nosso organismo, para o repouso intestinal, para a secreção de hormônios, até mesmo para melhorar a resistência à insulina. E um jejum de 7 horas, 8 horas do sono, não é? É um jejum adequado. Tem pessoas que não conseguem, ficam com muita fome, acordam de madrugada, querem fazer lanchinho, e isso pode ser um sinal justamente que o açúcar do sangue está aumentado, porque pode parecer um paradoxo, não é? O sangue, o plasma tem muito açúcar, mas o corpo sentir fome, porque a célula, que é quem precisa dessa energia, não recebe essa glicose, esse açúcar, essa fonte energética. Então, ela acaba montando sinal de fome para o seu cérebro, e você acaba, muitas vezes, acordando com a barriga, roncando com vontade de comer. Eu tenho um vídeo bem legal falando sobre como controlar a fome de forma natural e rápido, com técnicas naturais e que dão bons resultados. Eu vou deixar ele aqui embaixo, na descrição, para ajudar você também. Por último, mas não menos importante, uma coisa que acontece com muitas pessoas que estão com o açúcar do sangue alto, é acordar cansado, não é? Aquela fadiga matinal, que a gente chama. Mesmo a pessoa tendo que dormir cedo, dormiu 7, 8 horas, a pessoa acorda cansada, prostrada, meio mal-humorada, sem energia para o dia. Isso por conta dessas variações hormonais que acontecem durante a noite, por conta do sono ficar dificultado, acordar muitas vezes para ir no banheiro para beber água, às vezes tem uns pesadelos. Então, claro que isso vai impactar o seu descanso e você acaba ficando mais cansado, além da própria questão metabólica mesmo. É bem importante também falar que esses sinais que eu falei aqui podem estar relacionados com o açúcar do sangue alto ou com outras condições de saúde. O mais importante é que você preste atenção nesses sinais, e se você vem tendo uma noite muito complicada, com muitas intercorrências, acordando muitas vezes, sentindo coisas que você não sentia antes, que você busque um médico para verificar por que isso está acontecendo, se isso não é normal. O ideal mesmo é que a gente durma e consiga permanecer adormecido por 7, 8 horas, idealmente, para ter aquele sono reparador, para melhorar a nossa memória, imunidade, metabolismo, descanso mesmo. Então, se você vem sentindo muitas coisas diferentes durante a noite, procura o seu médico para verificar o que que isso pode estar, com o que que isso pode estar relacionado. E lembra também que se você está precisando regularizar o açúcar do sangue, muito importante que você tenha uma abordagem holística com relação a isso, ou seja, é muito importante que você tome a sua medicação, que você vá ao médico frequentemente, claro, mas também é muito importante que você cuide da sua alimentação, que você cuide dos seus hábitos, do seu estilo de vida, faça atividade física. Lembra que eu estou aqui no canal, uma playlist de tudo sobre diabetes, com muitas dicas legais que podem te ajudar, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Me conta aqui embaixo, então, se você já teve algum desses sintomas de noite, o que que você mais sente quando a sua glicose está alta à noite? Se é, enfim, a parte mais de beber água, do pesadelo, o que que você, não é, que te faz perceber, acho que a minha glicose está alta, eu vou medir, vou mudar meus hábitos, melhorar a alimentação. Me conta aqui, que eu vou adorar e vou deixar o comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, porque aí você também me ajuda e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa, vamos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau.